Ei, homem, tô te conhecendo de algum canto. Não é aquele cabra-bundo embolada de coco? Sim, meu amado, mas agora eu sou crente em Jesus. Ah, então é por isso que tu tá diferente com esse paletó, esse livro preto na mão. Tu agora é pastor, é? Não, meu irmão, eu ainda não sou pastor. Por enquanto eu sou obreiro, mas desejo ser um dia, se Deus quiser. Mas tu ainda canta umas emboladas no ritmo de coco, não é? Meu amado, agora eu sou canto pra louvar o Senhor. Ah, é? Então vou te fazer um desafio. Louve esse seu senhor, mas no rito do pandeiro. Então vamos nessa! Hoje eu quero te falar e você precisa ouvir A verdade tá na vida, não adianta fugir Sei que você quer falar, mas eu não quero saber Vou aproveitar no mundo, isso sim é que é viver Meu amigo, companheiro, deixa agora eu te contar Do pouco que eu aprendi, deixa agora eu te falar Não importa seu problema, sua crença, sua história Guarda na sua memória o que hoje vou te ensinar Já me vem esse sujeito achando que sabe tudo Esse crente linguarudo fala e não quer mais parar Com essa bíblia na mão e esse palito assurrado Dizendo que é enviado, que é pra eu me consertar Na verdade, meu amigo, você precisa mudar O caminho é estreito, é por lá que tu vai passar Você pode ser errado, torto, todo envergado Que o filho do carpinteiro hoje vai piar pro mar Sei que você quer falar, mas eu não quero saber Vou aproveitar o mundo, isso sim é que é viver Hoje eu quero te falar e você precisa ouvir A verdade tá na bíblia, não adianta fugir Meu amigo, tu é crente e eu não tenho religião Mas nunca faltou um pão pra que eu possa me infartar E para com conversa besta que eu tenho que me consertar Meu dinheiro é meu amigo, nele eu posso confiar Meu amigo, camarada, a minha religião É viver aqui no mundo e não me contaminar O meu pão não vai faltar, nem o leite, nem o feijão Abra agora seus ouvidos que você vai entender Tá escrito aqui na bíblia, você pode confiar Que o amor ao dinheiro é a fonte de todas a Busca em primeiro lugar o reino de Jesus Cristo Que tudo que tu precisa hoje ele vai te dar Homem, deixe de conversa porque nada vem de graça Nem o pão, nem a cachaça, tu tem é que trabalhar Deixa de ser preguiçoso porque nada cai do céu Pois tu vai pro bereléu se você não se ligar E se eu morrer agora é lucro porque também tá escrito Que o meu viver é Cristo, é com ele que eu vou morar E eu não vou me aperrear, nem desiste de você Pois Cristo morreu na cruz, você precisa entender Ele te ama demais e também não abre mão Abra o seu coração, deixa ele te refazer Sei que você quer falar, mas eu não quero saber Vou aproveitar o mundo, isso sim é que é viver Mas hoje eu quero te falar e você precisa ouvir A verdade tá na bíblia, não adianta fugir Você diz que vai pro céu, que já tem a salvação Te admiro meu irmão, isso não posso negar Mas viver aqui é bom e eu vou aproveitar Sou casado, tenho filho, gosto de fugir da raia No lago, um rabo de saia, Jesus pode me esperar Meu irmão abençoado, ele vai te esperar Se você se arrepender hoje ele vai te abraçar E vai escrever seu nome no livro da salvação Os anjos, os ancião de alegria vão transbordar Mas este rabo de saia pode te deixar na mão E por quinto dos infernos a saia pode te levar Abandona esse tormento, se arrepende quanto é tempo Saia desse sofrimento e vamos com Jesus morar Sei que você quer falar, mas eu não quero saber Vou aproveitar o mundo, isso sim é que é viver Mas hoje eu quero te falar e você precisa ouvir A verdade tá na bíblia, não adianta fugir Mas pra mim me consertar vai ser muito sacrifício Pois tu sabe que é difícil pra o dor se endireitar Acho melhor deixar quieto, vamos mudar de conversa Porque eu não tô com pressa, deixa a vida me levar Cuidado meu camarada, pois a hora ninguém sabe Se você não der um jeito você pode se dar mal Você pode até viver sem Jesus Cristo a vida inteira Pode ir pra garfieira, farrear, se embriagar Mas se você morrer sem Cristo, você vai pro precipício Vai virar é um churice e no inferno vai torrar O inferno é aqui, viver nesse mundo cão Onde não tem condição das coisas se melhorar Muita fome, muita sede e a miséria declarada A besta desembestada, quem pode nos ajudar? Jesus Cristo é o caminho, a verdade verdadeira Você pode ter certeza daquilo que vou contar Agora vou declarar que também fui pé de cana Já vivi na bagaceira, só queria farrear Mas um dia eu percebi que já não valia a pena Só aumentava os problemas e as contas pra pagar Levantei a minha mão e abri meu coração Aceitei a salvação, agora posso reclamar Jesus Cristo é a saída, só ele pra te ajudar Onde está esse Jesus que eu não posso enxergar? Amigo, me apresente porque eu quero aceitar Você disse que ele ajuda, que ele é a solução Que ele não deixa na mão, me mostre onde ele está Jesus Cristo está aqui, ele mesmo quem falou Que onde estivesse dois ou três ali ele estará Escute meu camarada, escute o meu povão Jesus Cristo é o caminho, só ele pra nos salvar Ele quer te abençoar, só depende de você Ele te ama meu povo, ele quer te socorrer Meu amigo, obrigado por me mostrar o caminho Não vou mais andar sozinho, ele comigo está Vou seguir este Jesus de todo o meu coração Te agradeço, meu irmão, minha vida vai mudar Mas hoje eu quero te falar e você precisa ouvir A verdade tá na Bíblia, não adianta fugir Agora eu também vou falar e vocês precisam ouvir A verdade tá na Bíblia, é ela que eu vou seguir Agora eu também vou falar e vocês precisam ouvir A verdade tá na Bíblia, não adianta fugir Agora eu também vou falar e vocês precisam ouvir A verdade tá na Bíblia, é ela que eu vou seguir